PINUS 20, se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente tu tava digitando PINUS 20 funciona? PINUS 20 é confiável? É bom? Eu vou te falar tudo se vale a pena, mas eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo que eu vou te dar informações importantes pra te tomar a melhor decisão e não botar o teu dinheiro fora, mas também um alerta importante, tá bom? O site oficial do PINUS 20 tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, primeiro eu quero te perguntar como está a tua pele. Sim, o PINUS 20 foi longamente testado, aprovado pela Anvisa, aprovado pelos melhores especialistas, tá? E com amém aí de muitas pessoas que usaram ele antes de vir pro mercado. O PINUS 20 ele vai clarear manchas, sendo ela melasma, mesmo manchas antigas que tu possa ter lá da adolescência, beliscando espinha, muito sol, não usou filtro solar, tá? Então o PINUS 20 ele vai se enclarear a tua pele, tá? De uma maneira que com o passar do tempo vai devolvendo aí, né, a pele à juventude, tá? E não para por aí. Linhas de expressão, bigode chinês, pés de galinha, ele vai devolver aquele vício pra tua pele, tá? O PINUS 20 ele foi pensado numa série de coisas que realmente incomoda e devolver a autoestima que vamos combinar que a pele, principalmente o rosto, é o que primeiro chega. Mas o PINUS 20 ele não vai agir somente na pele do rosto, ele vai agir na tua saúde como um todo, tá entendendo? Sabe por quê? Na composição do PINUS 20, além de tudo que ele compõe, ele tem 40%, 44% mais ácido hialurônico, tá? E então assim ó, é realmente um diferencial. Também colágeno hidrolisado a mais, pra fazer toda essa revolução que eu tô te dizendo. Claro, que o tempo de tratamento a gente recomenda no mínimo uns 3 meses, mas depende aí do teu organismo. Se tu continua tomando sol e não se cuida, se tu toma água, como é que tu te alimenta, né? Mas ele vai ali nos primeiros 30 dias já começar a te mostrar que veio, mas tu tem que fazer o uso dele frequente. Eu digo isso porque eu já indiquei, né, pra uma amiga minha e ela esquecia de fazer o uso. Aí é um suplemento natural, como é que ele vai agir no teu organismo, né? Que ele vai fazer tudo isso que eu tô falando, eliminar linhas, tu vai ficar com o rosto com vício, vai rejuvenescer vários anos, né? Ele vai ser um antioxidante, mas se tu não toma corretamente. Então não tem como, né? Então ao adquirir o Pinus 20, faça o uso dele corretamente, todos os dias. Como diz aqui na página, inclusive aqui na página oficial, que depois eu vou falar mais disso pra vocês, tem depoimento de outras pessoas, tá? Então com o passar do tempo, claro que é o mínimo aí a 3 meses. Mas tu vai ver que tu pode até usar o Pinus 20 como um preventivo, porque tu vai notar que a tua pele, tu vai ficar mais jovem. E vamos combinar que se tu vai num encontro, uma reunião de trabalho, não importa onde tu for, né? A tua pele, até o rosto é o cartão de visita e tu vai notar essa diferença. Como eu disse no início do vídeo, eu gostaria de te dar um alerta. O que que acontece? O Pinus 20 sim, é sensacional, funciona, mas e aprovado pela Anvisa sem nenhuma contraindicação. E aí o que que acontece? Sites enganosos estão divulgando também esse produto. E isso tem que tomar um certo cuidado. Só adquira o Pinus 20 de site oficial, como esse que eu deixei na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!